Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a atuação da advocacia pública. No dia 7 de março é comemorado o Dia Nacional da Advocacia Pública, atuando sempre na prevenção para evitar casos de corrupção e defesa judicial e extrajudicial dos atos administrativos dos entes públicos, a função do advogado público é pouco conhecida pela população e padece de muitos problemas em virtude da falta de profissionais e estrutura. E para falar mais sobre o assunto, estão com a gente aqui no estúdio a advogada da União e vice-presidente da Comissão da Advocacia Pública da UAB Ceará, Isabel Cecília de Oliveira Bezerra, e a advogada da União e professora da Unifor, Clarice Sampaio Silva. Sejam bem-vindas. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O Dia Nacional da Advocacia Pública, comemorado em 7 de março, não passou em branco aqui no Estado. Um evento realizado na sede da UAB Ceará reuniu advogados públicos dos âmbitos federal, estadual e municipal com o objetivo de ressaltar os avanços da categoria e apontar as novas práticas na abordagem anticorrupção. Hoje a gente vem aqui na UAB comemorar, comemorar o nosso dia, né? Como advogados públicos, somos também advogados, né? E a UAB também é nossa casa. Então a gente veio aqui com muita felicidade, atendendo ao convite da conselheira Isabel Cecília, que é a nossa colega, advogada da União, comemorar com todos os advogados e com a sociedade cearense, o dia do advogado público, da advocacia pública. Mas o presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública da UAB Ceará relembra que além do combate, são necessárias ações preventivas e associa a dificuldade de se prevenir a corrupção à falta de pessoal. Colegas da Advogacia da União alegam que existem 650 cargos vagos. A grande quantidade dos municípios não tem advogado público concursado, ou são escritórios, são comissionados, ou seja, aqueles advogados que eram para orientar e fiscalizar muitas vezes o gestor, são por eles indicados. Por isso que você vê a quantidade tão grande de desvio. Agora a Contradoria Geral da União divulgou um estudo que em 95% dos municípios existe fraude de licitações, desvio de recursos. Segundo um estudo da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, apenas um em cada três municípios brasileiros possuem procurador concursado. Na região Nordeste, o diagnóstico é ainda pior. Apenas um em cada quatro municípios. Existe a corrupção clássica, a pessoa intencionada com esse desvio de fazer. Então, independente de estrutura, de ter pessoal, de não ter, ela vai fazer aquele desvio. E a gente percebe em municípios, principalmente aqui na nossa região, e no Norte também, que não tem capacidade operacional de tantas incumbências que eles têm. De prover uma série de serviços públicos, às vezes lidando com valores altos, estruturas complexas, e ele simplesmente, aliado às vezes à intenção de fraudar os cofres públicos, uma falta de capacidade operacional mesmo, de qualidade na gestão de recursos tão vultosos. O nosso desafio maior é consolidar de forma institucional a advocacia pública no real sentido que ela deve ter, numa advocacia de Estado, numa advocacia que serve ao cidadão brasileiro, e que visa fazer com que as pessoas, quem usa o dinheiro público principalmente, gaste aquilo corretamente, porque há uma crise de financiamento do Estado e há que se prestar serviços com a melhor qualidade possível. Além de fiscalizar a gestão pública de recursos e instituições, como o INSS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o advogado público também age na Justiça do Trabalho. A Advocacia Geral da União, a AGU, ela tem um objetivo bem definido em termos constitucionais. Ela tem o objetivo de representação da União no âmbito judicial, que também passa a ser chamado de contencioso, e no âmbito extrajudicial. Além de realizar consultorias e assessoramentos jurídicos relacionados especificamente ao Poder Executivo, nos termos em que ela foi concebida, pela Conceição Federal de 1988, precisamente no artigo 131. Em 2018, a Justiça do Trabalho do Ceará atendeu a 58 determinações da AGU, entre cumprimentos de ordens judiciais e solicitações de informações. Por exemplo, no caso de um servidor ter sido demitido, ele ingressa judicialmente, haja vista que administrativamente ele não vai ter direito a essa conversão da licença-prêmio, que não foi causada em pecúnia, porque não tem previsão legal nesse sentido. Então, por estrito cumprimento do princípio da legalidade, a administração pública não vai conceder. Ele precisaria ingressar judicialmente, de modo a obter esse reconhecimento, e o judiciário tem sido favorável, nesse sentido, equiparando as situações, como, por exemplo, de falecimento, conhecimento sem fruição da licença-prêmio, determinando, portanto, que a União, e no caso, sendo ele servidor, o ex-servidor do tribunal, que o tribunal, portanto, converta aquela licença-prêmio em pecúnia. Doutora Isabel, para que fique mais claro, o que é a advocacia pública, e como atuam os advogados públicos? Os advogados públicos são todos aqueles profissionais do direito, advogados, que ingressam através de concursos públicos, e fazem a defesa judicial e extrajudicial dos entes de direito público, que são a União, os estados federados, e os municípios, e as autarquias e fundações públicas. Então, é um trabalho extenso, eles são concursados, são profissionais concursados, e que atuam controlando a legalidade, fazendo a defesa desses entes, e eles fazem também uma atuação muito importante, que é o controle da corrupção no âmbito destes entes. Então, como são profissionais concursados, são pessoas altamente qualificadas, que trabalham com isenção, imparcialidade, independência, e compromisso com o erário, com zelo pelo patrimônio público, e exercem, em virtude disso, uma relevante função no ordenamento jurídico. Qual o perfil, doutora Clarice, dos advogados da União? Dos advogados públicos, né? Os advogados públicos? Entre os quais estão os advogados da União, são, antes de tudo, advogados. Então, são profissionais que precisam ter compromisso com o cliente, no caso, o ente público, certo? No sentido de dar o melhor de si, tanto em termos de estudos e pesquisas e construir as melhores teses, como também de atuar junto aos juízes, aos tribunais, para, no que diz respeito ao contencioso, fazer prevalecer essas teses. E, no que diz respeito à atividade consultiva, que é uma vertente importantíssima da advocacia pública, o perfil do profissional deve ser um profissional bastante criterioso, com uma visão prospectiva, para verificar, por exemplo, o que vai acontecer com determinada política pública? Quais são os efeitos que podem adivir de uma medida provisória, ou de um termo de ajustamento de conduta, ou de um convênio, antecipar algumas questões, saber antecipar algumas questões, para evitar, mais na frente, uma judicialização. E eu ainda gostaria de inserir mais um aspecto, mais um perfil que o advogado público deve possuir. Hoje em dia, uma das vertentes que vem se firmando, também na advocacia pública, é a de conciliação. É a solução consensual de litígios, de conflitos. Então, é preciso que os profissionais da advocacia pública tenham cada vez mais capacidade de atuar nessa forma, buscando meios para solucionar pacificamente conflitos, claro, dentro daquelas situações em que a legislação autoriza. Doutora Isabel, e com relação aos casos, que tipo de casos esse advogado público costuma pegar rotineiramente? A doutora Clarice explicou um pouco, mas o que faz parte mesmo da rotina desses advogados do dia a dia? Os advogados públicos, eles atuam em várias frentes. Primeiro, eles trabalham de forma preventiva, na parte consultiva. Então, eles prestam assessoria aos órgãos públicos, acompanham as contratações, acompanham as licitações, emitem pareceres, trabalham também na edição de normas, que serão posteriormente convertidas em atos normativos. Então, eles executam esse trabalho preventivo, como eu disse, impedindo que o Estado seja acionado posteriormente em juízo, em virtude do cometimento de alguma ilegalidade. Então, eles fazem inicialmente esse trabalho preventivo, o controle prévio de legalidade. Em seguida, existe um trabalho de defesa em juízo. Então, quando o Estado, lá do senso, ele é acionado judicialmente, a advocacia pública, ela age para defender o Estado em juízo. E esse trabalho é um trabalho extremamente importante, porque existem muitas demandas que seguem para o judiciário de forma indevida, ou mesmo até fraudulenta. Então, eles fazem esse trabalho de contenção de gastos, alguns gastos flagrantemente indevidos, outros baseados em teses, muitas vezes questionadas, ou teses que precisam ser revistas em instâncias superiores. Superior Tribunal de Justiça, STF, o Turma Nacional de Uniformização. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre a advocacia pública. Doutora Clarissa, como é a atuação da advocacia pública na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, especificamente a advocacia geral da União, ela possui três frentes de atuação. Eu diria que a primeira diz respeito a processos, reclamações trabalhistas de antigos empregados públicos que depois foram convertidos em servidores estatutários, em 1990. Então, são ações envolvendo planos econômicos, diversos planos econômicos. Depois, tivemos ações envolvendo os anistiados do plano Collor, por exemplo. E também temos diversas ações envolvendo empregados de empresas públicas, de sociedade de economia mística, que foram extintas. Por exemplo, a Refesa foi extinta em 2001. E a União herdou, não só os bens, mas herdou o passivo, inclusive o judicial da Refesa. E, a propósito da Refesa, nós tivemos aqui no Estado do Ceará um dos maiores casos de acordo feito em juízo. Era uma ação que tramitou durante 32 anos, começou em 1978. Com a extinção da Refesa, essa ação passou a ser acompanhada pela Advocacia Geral da União, da Procuradoria da União, e no ano de 2012, 32 anos, 30 e poucos anos depois, acabou sendo feito um acordo no valor de 110 milhões de reais, pondo fim a esse processo, pondo fim à agonia dos litigantes, e, ao mesmo tempo, produzindo uma economia para o erário, porque os valores cobrados eram 200 milhões. E a Advocacia da União e os reclamantes, depois de longas tratativas, conseguiram fechar esse acordo. Então, algo extremamente exitoso para as duas partes, dentro da perspectiva do ganha-ganha, que é o novo capítulo da Advocacia Pública, digamos assim. Quando é possível, claro. Bom, a seguir, nós teremos também a atuação da Advocacia Pública, das Procuradorias da União, da Procuradoria Federal, relacionadas aos empregados terceirizados, contratados por empresas que celebram, contratados por empresas, por sua vez, que têm vínculo com a administração pública. Recentemente, a AGU conseguiu fazer prevalecer, perante o Tribunal Superior do Trabalho, que a responsabilidade subsidiária da administração só aparece no caso de uma falha na fiscalização, na fiscalização do cumprimento do contrato. Tanto que nós tivemos, e isso acarretou o quê? Uma necessidade de um melhor acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados pela administração pública com as empresas prestadoras de serviços. Cláusulas, inserção de cláusulas, como, por exemplo, a possibilidade de retenção das faturas enquanto não houvesse a comprovação do pagamento dos direitos trabalhistas. Então, isso deu, acarretou também uma diminuição sensível no número de processos envolvendo empresas terceirizadas. Como exemplos, eu poderia citar, recentemente, no Maranhão, houve uma reclamação trabalhista proposta pelo Sindicato de Acer e Conservação envolvendo a base de Alcântara. E era pedido uma quantia de um milhão de reais e, porque a União havia realizado a retenção das faturas, ela depositou em juízo aquele valor que foi repassado aos trabalhadores, ocasionando, assim, uma economia para ela de 600 mil reais, mas também assegurando aos trabalhadores terceirizados que se encontram, na maioria das vezes, numa situação de fragilidade econômica, fragilidade jurídica, assegurar a eles a percepção dos seus direitos. Tivemos também uma atuação proativa da Procuradoria Federal envolvendo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em que a ANTT propôs uma ação civil pública para tornar indisponíveis os bens de uma empresa terceirizada, também, que estava com problemas em honrar seus compromissos, seus compromissos trabalhistas. Doutora Isabel, e qual é o papel da Comissão da Advocacia Pública da UAB nesse trabalho? Então, o objetivo da Comissão da Advocacia Pública da UAB é ver assegurada, para toda a categoria de advogados públicos, todos os direitos que essas pessoas, que esses profissionais já conquistaram. Então, nós temos, no âmbito do Conselho Federal, a edição de várias súmulas, nós temos súmulas do Conselho Federal que asseguram a esses profissionais uma série de direitos e garantias prerrogativas, e o nosso objetivo é ver assegurados esses direitos, dentre os quais o advogado público não se submete a controle de ponto, isso em todas as esferas, federal, estadual, municipal, tem liberdade para atuar conforme a sua melhor, a melhor condição física e psicológica também, claro, e eles também possuem direito aos honorários de sucumbências, todos os advogados públicos, federais, estaduais e municipais. Então, alguns municípios, às vezes, desrespeitam essas prerrogativas, e é papel da UAB atuar em defesa dos direitos da categoria. Doutora Clarissa, e com relação à atuação dos advogados públicos e a fiscalização, como é esse trabalho? No caso, especificamente, os advogados da União, certo? Dentre as competências que a Constituição atribui à União, está a de organizar e realizar a fiscalização do trabalho. Então, não importa a extinção de ministério, vai para outro ministério, não, é algo que a União, obrigatoriamente, precisa realizar. Então, a AGU tem uma importante atuação no que diz respeito à fiscalização do trabalho, já que os autos de infração trabalhista, quando são questionados judicialmente, quem vai fazer a defesa deles em juízo é a Procuradoria da União, certo? Nós temos os casos mais emblemáticos, envolvem contratação, a cota de contratação, de aprendizes, de pessoas com deficiência, e, a meu ver, um dos mais delicados é o acompanhamento dos grupos móveis de fiscalização de trabalho escravo, que é uma realidade no Brasil, nós não podemos fechar os olhos para isso. E eu já participei, por exemplo, de uma fiscalização em que tínhamos representantes do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, advogados da União e também auditores do trabalho, certo? Então, é uma realidade no Brasil e a advocacia da União está presente, não só juntamente com os grupos de fiscalização do trabalho, para, por exemplo, se for necessário ingressar com alguma medida judicial, como também para fazer a defesa dos autos de infração que venham a ser impugnados. Doutora Isabel, hoje quais são os principais desafios dessa categoria, desse segmento da advocacia? A advocacia pública, ela trabalha com muita dificuldade. Primeiro porque existe, o quadro é deficitário. Então, todo profissional, todo advogado público trabalha com uma carga de processos muito elevada. Somente no âmbito da AGU, a última contagem que eu tive conhecimento, nós tínhamos 560 cargos abertos, vagos, sem concurso, isso só de uma das carreiras. Essa deficiência se repete em todas as esferas, no Estado, a Procuradoria do Estado, do Estado do Ceará, certamente, trabalha com deficiência e a situação se agrava mais ainda nas procuradorias municipais. Isso, em virtude, dois problemas muito sérios. Primeiro, concursos que não são realizados, dos municípios cearenses, apenas 15% tem um quadro de procuradores concursados, e, além disso, além da inexistência do concurso, os que assumem os cargos, assumem como uma carga de trabalho muito elevada, sem quadro de apoio, e, muitas vezes, sem os seus honorários advocatistas sendo preservados, conforme determina a lei, o Estatuto da UAB. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volto daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre a advocacia pública. Doutora Isabel, a gente falou no bloco anterior da situação dos municípios. Como é que fica, então, o trabalho do advogado público e as consequências para o município diante dessa falta, não é isso, de profissionais? Como eu disse, cerca de 15% dos municípios cearenses possuem quadro de procuradores concursados. Então, isso prejudica muito a isenção do profissional na hora do trabalho. Como eu disse no início do programa, o advogado público, isso em todas as esferas, ele faz um trabalho preventivo e um trabalho de controle de corrupção prévio. Então, ele analisa contratos, ele analisa licitações, ele analisa a atuação do gestor e, quando ele não é concursado, a gente presume, eu não posso afirmar a existência de corrupção nessa situação, mas, evidentemente, que compromete, sem dúvidas, a liberdade, a autonomia e a independência desse profissional. Um profissional concursado é um profissional que tem um vínculo efetivo com o ente de direito público que diverge do vínculo pessoal com aquele que, eventualmente, o nomeia num cargo temporário, num cargo em comissão. Então, uma das coisas fundamentais para a atuação livre do profissional, livre, isenta, independente, é a de que ele seja efetivamente concursado para que ele possa, então, atuar da forma mais correta possível. Como eu falei, esses profissionais atuam no combate à corrupção em todas as esferas e a gente sabe que o povo brasileiro ele deu um recado para todos os governantes nas últimas eleições, o brasileiro não suporta mais corrupção. Então, como transformar o país num país mais forte, um país livre de corrupção? Uma das coisas vai ser realmente o fortalecimento da advocacia pública, a advocacia pública municipal, que é aquele gestor que acompanha a aplicação dos recursos na ponta. Muitas vezes são recursos federais que são repassados aos municípios e esses recursos precisam ser bem gerenciados, bem aplicados e junto dessa aplicação certamente vai estar um advogado público. Então, um advogado público ele atua forte no combate à corrupção, a gente pode dizer assim? Certamente, indiscutivelmente. Só no âmbito federal, que são números que nós temos, no âmbito da Advocacia Geral da União, somente no ano de 2018, foram 851 bilhões de reais, bilhões de reais, que foram resultado da atuação proativa, de combate efetivo à corrupção, e mais de um trilhão de reais em economia gerada ao erário nessa atuação preventiva, ou seja, de defesa da União. Nós não temos os números com relação aos municípios cearenses, porque, como eu te disse, evidentemente nós não temos sequer o diagnóstico dos quadros, isso é inclusive uma das coisas que essa nova gestão da UAB vai perseguir, o diagnóstico da Advocacia Pública no interior do Estado, para que a gente possa fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Obrigada. Doutora Clarissa, como a doutora Isabel citou, uma das funções da AGU é no combate à corrupção. Que outras funcionalidades tem a entidade? Bom, a Advocacia Geral da União prevista no artigo 131 da Constituição como órgão que representa a União judicial e, eixo judicialmente, além de realizar a assessoria jurídica do Poder Executivo, tem uma amplíssima atuação em tudo que a União for fazer. Desde a demarcação de terra indígena, passando pelos leilões para concessão de aeroportos, políticas de medicamentos, políticas educacionais como o Enem, tudo isso, todas essas atividades precisam de um suporte jurídico, quer seja na parte consultiva, quer seja na parte judicial, caso elas sejam questionadas. Então, é uma miria de temas, de assuntos, onde a União estiver, quer seja diretamente, quer seja indiretamente, a Advocacia Geral da União estará para dar o aporte jurídico à sua atuação. Hoje, então, quais são os principais desafios? A gente falou na esfera municipal, mas, por exemplo, na esfera federal, quais são os principais desafios desses advogados públicos que têm uma atuação tão ampla, como a gente tem citado? A Advocacia Geral da União, ela hoje, eu posso dizer, sem sombras de dúvidas, que ela é paradigma para a advocacia pública em geral. Então, o que a gente precisa no âmbito federal? A gente precisa garantir direitos ou preservar direitos que nós já conquistamos arduamente, né? Então, a Advocacia Geral da União hoje, ela é referência, não à toa, mas em virtude de um trabalho de excelência que ela vem construindo nos últimos 20 anos, de excelência mesmo, um trabalho muito efetivo, um trabalho sério, um trabalho realizado por profissionais de altíssimo gabarito, muitos doutores, muitos com formação internacional, e a gente precisa assegurar direitos já conquistados, dentre os quais os honorários advocatistas que hoje estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. No âmbito da advocacia pública estadual e municipal, uma das coisas que eu vejo como desafios e como metas a serem perseguidas é a implementação de concurso público, né? Nós vemos um quadro muito deficitário no âmbito das procuradorias estaduais e dos municípios também, sem sombra de dúvidas. Ok, o nosso tempo acabou, obrigada pela presença das senhoras. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br No site, você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 8533889426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho